O Atlético tem um grande mérito nesse mata-mata de Libertadores que ele não tinha nas últimas temporadas. É um time que não passa dessas oitavas de final desde 2005, quando chegou na grande decisão, mas em 2014, em 2019, em 2020 ele não tinha uma peça que dessa vez ele tem, e eu acho que vai ser um grande diferencial, que é o Luiz Felipe Scolari. É um grande diferencial por todo o trabalho que ele vem fazendo, o trabalho do Filipão é ótimo, eu acho que esses 11 jogos de invencibilidade deixam isso muito claro, né? Você, numa temporada tão equilibrada, conseguir não perder em 11 jogos com nível de enfrentamento alto, cara, assim, você tá fazendo muita coisa certa, acho que isso aí fica bem claro, mas o Filipão tem um mérito na Libertadores que ele conhece muito bem a competição. Luiz Felipe Scolari, ele é um cara que já conquistou alguns títulos, já chegou em algumas finais, já chegou em algumas quartas de final, e eu acho que o cara é certo, assim, em aquele casamento ideal, principalmente se o assunto for acabar com essa maldita maldição que o Atlético não passa das oitavas de final. Eu acho que nessa temporada a gente consegue dar mais sorte no sorteio, e eu acho que não é menosprezo nenhum você falar isso em relação a Libertar, mas não é fácil você tá na posição de favorito, não é fácil você tá nessa posição de melhor time. Você já parou pra pensar nisso? Eu sempre tento entender a cabeça do jogador de futebol antes de uma partida, e quando ele tá nessa posição de favorito, eu acho que bate um receio até maior, porque é o seguinte, você tem a obrigação de ganhar ali. Quando você é um franco atirador, o que vier, você tá no lucro. Mas quando você é favorito, irmão, você precisa ganhar, sabe? Supondo, jogo amanhã. Jogo amanhã, jogo chato, jogo difícil, e o Atlético tá lá, começa. Começa o jogo. Linhas baixas do time do Libertar, como foi no jogo da fase de grupos. Os caras retrancando, tirando tudo, o Atlético começando a meter bola na área, meio que no desespero, as coisas não acontecem, começa a chutar de longe, tudo passa pra fora, sabe? E aí? O que vai acontecer na cabeça do jogador de futebol? Vai acontecer uma série de dúvidas, de inseguranças, de incertezas. Aí que entra o Filipão. Aí que entra o Filipão. É um cara que pode chegar pro seu jogador e falar o seguinte, cara, calma, cara, faz assim que você tá fazendo errado. Você ter uma liderança, você ter um cara que tem uma voz muito ouvida pelo vestiário, pelo grupo de jogadores, é fundamental. E você cogitar um cenário de dificuldade pra um jogo que você, na teoria, é super favorito, eu acho que é o grande passo de maturidade que a equipe pode dar. Eu vejo um Atlético mais maduro em campo. Eu vejo um Atlético sabendo o que tem que fazer em campo. Eu vejo um Atlético entendendo as fases do jogo. Um Atlético que acelera quando tem que acelerar, bota um ritmo intenso, pressiona, finaliza bastante. Um Atlético que sabe esfriar o jogo. Um Atlético que tá conseguindo controlar melhor situações que ele sofreu bastante, por exemplo, o início das partidas. Mas nem sempre a partida vai estar ao seu controle. O futebol, eu acho que ele é tão legal, de certa maneira, por ter essa questão da imprevisibilidade. Você pode estar num bom dia, você pode não estar num bom dia. E quando você fala de um confronto de 180 minutos, assim, ser favorito antes disso não importa nada. O que importa é ser classificado depois disso. Eu lembro de um duelo muito específico, que foi Palmeiras e Atlético Mineiro na Libertadores passada. O Palmeiras vinha mal no Campeonato Brasileiro, e o Galo vinha voando naquela sequência que acabou levando o time ao título. E muita gente falava, ah, o Galo já passou. O Galo tá tranquilão. O que o Palmeiras fez? O Palmeiras segurou o jogo. Fez um jogo extremamente amarrado, e levou o jogo pra decisão na casa dos caras. Na casa dos caras conseguiu um gol. Você classificou, foi campeão. Então, assim, o que se fala antes do jogo, e eu espero que o Filipão consiga passar isso pros jogadores. Porque o Filipão, ele não tem o sucesso na Libertadores só por conceitos táticos ou conceitos técnicos. O Filipão tem o sucesso de ter sido campeão com o Palmeiras, de ter sido campeão com o Grêmio, porque ele entendeu uma competição que é difícil de você entender. A Libertadores, ela tem muitas peculiaridades. É interessante quando você joga competições que tem esses detalhezinhos que outras não têm. Por exemplo, a Liga dos Campeões é uma. A Libertadores é outra. E eu acho que a gente pode pegar até um exemplo da Liga dos Campeões e trazer pro futebol brasileiro. Real Madrid, atual campeão. Qual foi o grande mérito do Real Madrid? O Real Madrid, em poucos momentos, ele esteve dominando o adversário. O que a gente fala das fases do jogo, né? Ou você domina, ou você disputa, ou você é dominado. O Real Madrid, em vários momentos, ele foi dominado. Mas ele teve o mérito de se manter vivo. Sabe? Ele teve o mérito de até mesmo quando apanhava de Paris Saint-Germain, de Chelsea, de Liverpool ou de Manchester City. Ele não tomava dois gols de diferença, ele não tomava três gols de diferença. E era um time que tinha muita facilidade pra fazer um gol. Então, assim, desde que o Filipão chegou, o Atlético só não fez um gol em um jogo. Que foi o novo jogo contra o Fortaleza. Eu acho que isso já demonstra que o time vem numa levada melhor. Sabe? É um time que, mentalmente, o assunto desse vídeo é especificamente o comportamento mental. O gol, em algum momento, vai acontecer se o time continuar jogando bola. O que não pode é começar a chutar um desenfreado. O que não pode é desorganizar. O Atlético, ele demorou a ser um time organizado na temporada. Se, mentalmente, a gente cair na pilha ou do resultado ou do adversário e desorganizar, aí que a gente não vai chegar a lugar nenhum. E eu acho que esses são os dois grandes adversários. Primeiro, o resultado. A obrigação de fazer um resultado em casa, porque o próximo jogo é fora de casa. E levando em consideração o seguinte. O Atlético, ele pode sair com 0x0 e ele pode fazer um placar bom lá. A gente tá vendo como o Atlético vem se comportando e vem conseguindo resultados fora de casa. Então, o recado que eu dou é, óbvio, o melhor dos mundos é o Atlético construir uma boa vantagem, que tem toda a condição e talento pra isso. E depois, irmão, poupa lá no jogo do Paraguai e vai titular contra o Palmeiras, ganhando o Palmeiras e se estabelece ali em segundo lugar do Campeonato Brasileiro. Meu sonho é esse. Mas se não der, tem mais de 90 minutos, sabe? Mas vai dar, vai dar. Eu acho que o primeiro passo pra gente conseguir esse resultado é ter noção que nada tá ganho. É ter noção que nada tá ganho. É ter noção que muita coisa ainda pode acontecer. É ter noção que muita coisa pode rolar em 90 minutos. E que a gente tem que estar preparado pros mais diversos contextos. Um inscrito chegou na live da manhã e me falou assim, ai, Thiago, o time do Filipão vai estar num contexto novo, já que é o time que tá mais acostumado a reagir do que a propor o jogo. E eu discordo. O time do Filipão já reagiu e reagiu muito bem, por exemplo, contra Cuiabá, contra Curitiba, sabe? Contra, enfim, contra Bahia, contra Bragantino. Era um time que roubava, acelerava, roubava, acelerava. Mas era um time que também, contra Corinthians, contra Santos, contra, porra, sei lá, Havaí, contra Caracas, contra até mesmo Libertar, ele teve que rodar a bola, teve que ter paciência, teve que dar fluidez ao jogo pra encontrar um espaço e furar a defesa adversária. Então é um Atlético que ainda tem esse acréscimo. Não é um contexto 100% novo. É um contexto que ele já foi inserido e que ele já conseguiu se virar. Sabe? Que ele já conseguiu ser bem-sucedido. Então acho que é mais um recado que o Filipão tem que dar a esse grupo de jogadores. Gente, vocês já fizeram o que a gente precisa hoje. É só dar sequência ao trabalho que vem sendo feito. Sabe? Tenho certeza que a gente tem tudo pra conseguir um bom resultado e buscar essas quartas de final. Porque assim, o que é uma temporada boa pro Atlético? Uma temporada boa, mas só uma temporada de título? Eu acho que a única coisa que tem que ser inegociável é a classificação pra Libertadores. O nível que o Atlético chega hoje na temporada ele não pode abrir mão da Libertadores. Ele tem que estar na Libertadores de 2023 sem dúvida nenhuma. Agora se vai chegar ganhando a Copa do Brasil pelo Campeonato Brasileiro ganhando a Libertadores isso aí eu não sei. Mas se classificar pro mais quartas de final de Libertadores eu já acho maneiro pra caramba. Eu já acho que sinaliza uma boa temporada junto com a classificação pro Libertadores. Se ficar entre os primeiros do Campeonato Brasileiro em algum momento brigar por título eu já acho que é uma temporada boa pra caramba. E assim a gente entendeu que a gente tem condição de fazer uma temporada boa pra caramba. Em algum momento bateu a dúvida. Quantas vezes vocês já não me viram falando pô o Atlético que tá jogando o futebol que joga hoje é um time pré-temporada que vem. Mas a chegada do Filipão a resposta que o grupo dá a maneira como o time se comporta eu acho que que se olha se observa e se fala o seguinte cara beleza é um time que pode dar uma resposta na temporada que vem mas a gente pode conseguir algo nessa temporada. E o caminho da Libertadores ele é um caminho de muitas curvas tem vários quebra-molas sabe é um caminho que em algum momento você vai encontrar vários caminhões na estrada impedindo sua passagem mas assim como numa estrada desse Brasilzão aí você ter calma na hora de de guiar o seu carro é fundamental. Então mesmo a gente pegando um dos adversários mais acessíveis que a gente poderia ter enfrentado por ter ficado em segundo lugar por pura incompetência do Atlético isso precisa ficar claro o Atlético ele tem ele tem que ter noção que que vai ser um jogo difícil vai ser um jogo disputado libertar um time que é tá acostumado com a Libertadores é um time extremamente latino quando precisa botar quatro volantes e dois jogadores de velocidade na frente vai botar quando precisa jogar bola na área vai jogar quando precisar de jogadores mais experientes pra inspirar o jogo eles tem quando precisar de jogadores mais talentosos eles tem então sem menos preso gente a gente vai precisar jogar muita bola pra passar de fase mas que a gente tem toda a condição a gente tem que a gente tem